Boa noite. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, que representa o segundo grau da Justiça Federal, atuando com jurisdição nos três estados do sul do país, tem um novo presidente para os próximos dois anos. O desembargador federal, Tadahaki Hirose, tomou posse na última sexta-feira. Na última administração do órgão, ele foi corregidor regional da Justiça Federal da 4ª Região. Entre seus principais projetos estão a correição virtual e a nova consolidação normativa da Justiça Federal no sul do país. O convidado de hoje, do Frente a Frente, tem 68 anos, é natural do estado de São Paulo, mas viveu a maior parte da vida no Paraná. Bacharel em Economia e em Direito é juiz do Frente a Frente. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura no 107,7 do seu rádio e também aos domingos, mas somente aqui pela TVE. Procurador, desembargador, melhor dizendo, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite. Eu comecei o programa falando que a sua administração pretende melhorar a correição virtual e num seminário sobre a administração pública ocorrido em março, o senhor falou que isso é possível para diminuir os gastos da administração. Para o nosso telespectador que está acompanhando Frente a Frente a Frente, primeiro, o que é a correição virtual e como ela pode diminuir os gastos do poder público? Bom, a correição virtual, na verdade, foi implantada já na minha gestão durante esses dois anos na Corregedoria. E ela consiste em fazer, uma das atribuições da Corregedoria é fazer visitas às suas unidades para verificar como é que está sendo desenvolvido o trabalho, quais são as carências, o que que necessita, se inclusive eles estão desenvolvendo o seu trabalho adequadamente, atendendo os advogados, o seu relacionamento, inclusive, com a própria população. Então, para cumprir esse trabalho, a Corregedoria sempre visita as suas unidades. Uma das principais atividades da Corregedoria é esta. E nós, na minha gestão passada, nós introduzimos, não, nós aperfeiçoamos, digamos assim, a correção virtual. Como ela é feita? Através de videoconferência. Então, os servidores, os magistrados ou procuradores da República, os advogados, podem estar presentes no local, na sala onde vai ser desenvolvido, e interagir com o Corregedor. Concomitantemente, o Corregedor tem uma equipe que, através dos computadores e tal, estão acompanhando, fazendo os levantamentos estatísticos, né? Inclusive, entrando nos processos para verificar se aqueles prazos estão sendo cumpridos, de despacho, de sentença. Tudo é possível em razão de, digamos assim, da adoção do nosso tribunal nos processos eletrônicos. Então, isso proporciona, a utilização da tecnologia proporciona, então... Diminui não só as viagens dos desembargadores, como também... É, proporciona esse tipo de correição que, veja bem, nessa viagem nós somos três estados. Então, para me deslocar até Foz do Guaçu ou Guaíra, eu tenho que ter passagem de avião diárias, dois, três dias de diárias, com uma equipe, quatro, cinco pessoas, para poder chegar no local e fazer, digamos assim, esse levantamento, esse contato. Pela correição virtual, como é feito pela videoconferência, com mesma eficiência, nós diminuímos as diárias, diminuímos as passagens de avião, por exemplo, daqui a Foz do Guaçu, só viajando de avião. Em qualquer, digamos assim, outro estado, é muito difícil deslocarmos de carro, porque levaríamos o dia inteiro, ou mais de um dia só, nesse deslocamento. Então, ela facilita, então, em termos de locomoção, porque nós precisamos locomover. E tudo isso resulta numa economia muito grande para o tribunal. E eu consegui fazer, nesses dois anos, cerca de 20% das correções virtualmente. Eu fiz 100% das correções, quer dizer, eu visitei todas as nossas unidades da nossa região e fiz a correção. Desses 100%, 20% eu fiz virtualmente. E a recomendação do CNJ é de que, no mínimo, 30% das suas unidades sejam correcionadas. Nós correcionamos 100%. Perfeito. O senhor está vindo agora de uma fase correcional. Dois anos o senhor viajou, falou com os juízes, servidores, os advogados, procuradores, e teve uma visão bem geral. Quer dizer, o senhor assume no momento em que o senhor tem informações da base do serviço, da jurisdição, tanto de jurisdição como administração. Nós tivemos um desvio ético aí, que foi o desembagador Lipman, na gestão, uma passada, ele se aposentou e coisa e tal. Mas, em geral, pelo menos no Rio Grande do Sul, que eu tenho mais presente aqui, a questão ética é muito cara aos magistrados e eles têm uma boa imagem perante a sociedade. Eu lhe pergunto, nos três estados do Sul, na área federal, como é que está a questão ética, não digo de procedimento de anotar, de prazos, mas a questão ética mesmo, de contato com as partes, em relação aos juízes? Felizmente, na nossa região, eu posso dizer e assegurar que os nossos magistrados, na grande maioria, quase em totalidade, sempre há um ou outro desvio, como o senhor mencionou, mas quase a totalidade dos nossos magistrados são magistrados éticos, comprometidos com o trabalho, tanto que a nossa região hoje é tida, a nossa quarta região é tida como o melhor tribunal regional federal. Não sei se o senhor desconhece, mas essa é a fama que nós temos e eu creio, eu merecidamente, porque todos os magistrados são comprometidos, não só magistrados, os servidores, os nossos servidores realmente são servidores também comprometidos com o serviço e que trabalham fora do horário, não tem esse negócio de chegar a hora, seis horas ou sete horas, o pessoal ir embora. Tem gente que continua trabalhando, enfim, como nós dizemos comumente, vestem a camisa da Justiça Federal. E esse reconhecimento que nós temos, e eu posso dizer isso porque antes de ser corrigedor, eu fui diretor da escola, coordenador dos juizados e tive vários contatos com outras regiões e com outros órgãos. Então, isso era unânime, dizendo, muitas vezes que nós conversávamos com o pessoal de outra região, eu falava assim, não, esse é da quarta região, dizendo assim, com admiração. Então, o que eu sempre tenho destacado também nas minhas correções é essa admiração que nós temos despertado perante outros colegas de outras regiões, não só no aspecto ético, mas de comprometimento de trabalho, eficiência e também nós, claro que nós investimos bastante no processo eletrônico. Isso aí, eu posso dizer e sempre digo que hoje na Justiça Federal estamos vivendo uma verdadeira revolução. Eu já sou juiz federal desde 87, mas antes eu tive experiência de Justiça Estadual. Perfeito. Ou seja, eu andei nas comarcas do interior, não é? Já fui advogado militante. Perfeito. Aquele advogado de encostar, digamos assim, o umbigo no balcão, como se diz, né? Para tratar com um serventuário de Justiça. Também fui procurador do Banco Central. Então, essa minha experiência, essas minhas andanças, creio que é bastante útil e será bastante útil na administração. Porque posso dizer que conheço um pouco, tanto a Justiça Federal como a nossa Justiça. Então, conhecer é o primeiro passo para fazer uma boa administração. Doutor Hirose, essa passagem do meio eletrônico, virtual, o que ela pode ter significado? Número um, em termos de redução de recursos, de despêndio de recursos no processamento das tramitações todas. E, de outra parte, houve algum ganho, do ponto de vista de eficácia, na tramitação de todos esses processos no tribunal? Sem dúvida. Posso lhe assegurar isso. Porque, como eu estava dizendo, eu vou dar o exemplo de um caso que aconteceu quando estava na congeloria. Os nossos inquéritos policiais também são todos virtuais. Quando o delegado baixa uma portaria ou faz um fragrante, isso já vai para o juiz de plantão e ele já fica sabendo de todas as tramitações. Basta dizer que, numa dessas ocasiões, alguém foi preso e a pessoa requeriu tudo virtualmente, a liberdade provisória, o relaxamento da prisão, para o juiz. O juiz, no mesmo dia, negou o pedido e, no dia seguinte, ele já estava entrando com habeas corpus no tribunal, também virtualmente, e já teve, no mesmo dia, uma resposta do relator do tribunal, que também negou, né, a eliminar nesse habeas corpus. Então, veja bem, uma prisão efetuada lá no interior, se não me engano, não sei se era fora do Iguaçu, mas era no interior, foi analisada pelo juiz, no mesmo dia, no dia seguinte, por um relator, um desembargador do tribunal. Uma coisa que jamais nós poderíamos pensar, numa época anterior. É claro que ele não obteve êxito, mas, pelo menos, a questão dele foi analisada por dois magistrados, um do primeiro grau, o outro do segundo, praticamente de um dia para outro. Então, isso é uma celeridade incrível, digamos assim, porque, se fosse na época do papel, isso aí levaria, até ele distribuir, primeiro, o papel, a petição inicial, voltar para juiz, isso ficaria, no mínimo, uns dois dias, ou no mesmo dia que seja, até o juiz despachar, para vir, para entrar com o habeas corpus no tribunal, no mínimo, 10, 15 dias, ou 20 dias, levaria. E, já em dois dias, ele tinha um resultado. E, outra questão, a rapidez, digamos assim, na tramitação do processo. Porque, até agora, nós tínhamos várias pessoas dentro de uma secretaria, de uma vara ou do tribunal, que tinham que ir, eu sou do tempo em que, para fazer a publicação de uma decisão, tinha que ir numa máquina com carbono, bater a máquina e aí quem errasse uma letra, para consertar as cópias do carbono. É verdade, é verdade. E, depois, isso teria que mandar para a imprensa oficial, através do malote, para ser publicado. Hoje, tudo isso é virtual. Então, veja a rapidez dos acontecimentos. São segundos que resolvem. Bom, e aí, nós, a força de trabalho, o trabalho meio que, digamos assim, dentro de uma secretaria, deixaria de existir. Claro. Então, vem, rapidamente, para o juiz, os processos para decidir ou para despacho. Isso aí muda totalmente, inclusive, a configuração de uma vara de sedeira. Por isso que eu digo que nós estamos vivendo uma verdadeira revolução. Primeiro, porque aquele servidor que nós tínhamos, até hoje, digamos assim, de dois ou três técnicos para um analista, tínhamos dois ou três técnicos para um analista. Hoje, nós precisamos de mais analista do que técnico, porque o técnico fazia o serviço meio, essa da tipografia, atendimento ao balcão, etc. Coisas assim, dessa natureza. Isso aí, hoje, então, nós temos que mudar o concurso para ter mais analista e reforçar, por exemplo, o gabinete do juiz para a análise dos processos. Ah, desculpa. Doutor Eros, eu ia questionar para o senhor justamente isso. A questão do processo eletrônico já vem sendo implantada há muito tempo, mas é um processo que representa uma verdadeira revolução, porque é uma mudança de paradigma. Então, eu queria verificar com o senhor quais são os principais desafios, até quando o senhor assumiu, o senhor falou bastante na questão da qualificação de servidores. Quais são os desafios e o que se precisa evoluir nesses aspectos? Sim, nós já temos, o nosso processo eletrônico começou primeiro no Juizado Especial em 2003, 2004 e, a partir de 2010, então, é que todos os processos normais também passaram a ser virtuais. E, realmente, basta dizer o seguinte, com relação à capacitação. No início do ano de 1990, quando nós começamos a trabalhar, inicialmente, com a computação, todos os nossos, digamos assim, controle de andamento processual era feito em fichinhas, escrito manualmente. Por exemplo, conclusão para juiz, carga para advogado, carga para o Ministério Público, enfim, era a fichinha que era colocada no fichário e quem queria saber como estava o seu processo, o funcionário tinha que ir lá no fichário, pegar e examinar. Então, naquela ocasião, quando houve essa transformação, e eu lembro que diretor de secretaria ainda, durante um ano e pouco, continuava mantendo esse controle paralelo de anotação, porque não confiava no sistema. Então, hoje, até em outro grau, claro, mas nós temos também sempre uma rejeição para as novidades. Claro que não é. Então, essa é uma barreira que hoje existe muito menos, mas ainda pode existir. E também a adaptação da maneira de trabalhar das pessoas. Nós temos que dar cursos para que a atividade fim, por exemplo, tenha mais qualidade. mais celeridade, mais celeridade, enfim, aproveitar melhor a nossa mão de obra. Essa revolução digital que a Vanessa trouxe, ela é importante porque ela rende frutos ao judiciário. O judiciário já recebeu prêmios por utilizar com agilidade esses processos, não é mesmo? Sim, nós temos, até no Prêmio Inovar, em vários setores. Agora, se não me engano, foi na semana passada ou retrasada, nós tivemos, não no aspecto judicial, mas no aspecto administrativo, no Ministério do Planejamento, foi recebida pela ministra Miriam. Quando nós transferimos uma tecnologia chamada CENOS, que é de gestão documental e processos administrativos, para ser utilizada em todo o serviço público federal. Então, nós estamos exportando, inclusive, a quarta região, know-how aí, em termos de tecnologia desenvolvida pelos nossos servidores. Mas, queria fazer um contraponto a esse respeito. No Brasil, se discute muito o ambiente de trabalho. Nós temos uma justiça do trabalho, produzindo jurisprudência moderna, aproximando-nos da Europa, dos Estados Unidos, na defesa dos direitos do trabalho, do bom ambiente de trabalho. E os juízes e desembargadores, hoje, estão assoberbados em todos os seus nichos de tema que eles respondem pela jurisdição. E eu vejo da seguinte forma. Todo o trabalho que era da secretária de fazer uma ficha, que era de alguém levar um papel, que era de alguém preencher partes daquele documento, passou tudo para o gabinete do juiz e do desembargador. E tem desembargador aqui, federal, na quarta região, que já participou de quase 20 mil sessões de julgamento em um ano. Isso aí, olhando assim por cima, é massacrante. E eu não sei por que não se faz, juntamente com esse avanço do processo eletrônico, que está exigindo do juiz um trabalho além do seu dia a dia, porque ele, quando vai para casa, permanece no seu computador o trabalho e ele não sai. Se existe um acompanhamento, doutor Tadak, que faça com que o juiz não deixe de obrar tanto naquela atividade meio e se dedique mais à atividade de fim. Porque ele é cobrado em todas as frentes, ou pela imprensa, ou pelo CNJ, ou pelo judicionado, ou pelo advogado. Então, ele está muito embretado em função disso aí. É claro que muitos deles não gostam de vir a público e falar, porque é uma coisa muito particular da classe e a magistratura tem, por conduta, digamos assim, uma reserva. Eu gostaria de saber se essa preocupação, isso aí já chegou até o seu gabinete ou o seu conhecimento. Sim, inclusive, não é de hoje a preocupação dos nossos colegas desembargadores, inclusive aqui da Quarta Região, com essa carga de trabalho massacrante. Então, eles dizem, não, nós somos um tribunal até exemplar em termos de produtividade e tudo mais, mas a que sacrifício, dizem eles, porque realmente é muito sacrificado. A solução para isso, dependendo também de outros jogos, por exemplo, é aumento dos membros do tribunal. Isso nós estamos reivindicando, o aumento de desembargadores aqui há 10 anos e o nosso processo, bom que se diga, está lá no STJ, no Conselho da Justiça Federal. Qual é o déficit hoje de juízes desembargadores? Aqui nós tivemos recentemente a criação do Tribunal da Sexta Região, que está sendo discutido, inclusive agora no dia 28, quantos desembargadores comporiam esse novo tribunal, que é um tribunal que está sendo desmembrado aqui da Quarta Região, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso, lá está sendo proposto mais de 20 desembargadores. Então, só por aí já podia dizer que aqui nós precisaríamos ter, no mínimo, 20 desembargadores. Porque praticamente é o mesmo acargo de trabalho, que agora estaria sendo dividido, claro que nessa nova, novo regional, está sendo acrescido o Mato Grosso. Mas o Mato Grosso, me parece que corresponde a 6% do trabalho lá de São Paulo. E aqui no nosso, quase a metade do trabalho é aqui do Rio Grande e outra metade, um pouco menos da metade, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então, por aí a gente pode estimar que, no mínimo, 20 desembargadores eram necessários aqui. Eu quero aproveitar justamente esse gancho para pegar a sua opinião sobre a criação de novos tribunais. A gente tem uma linha muito bem clara de pessoas que defendem a criação de novos tribunais e tem outra linha também muito bem clara que defende a contratação de novos servidores, investir essa verba nisso. Qual é o seu posicionamento? Eu diria, não só novos servidores, mas aumento dos magistrados de segundo grau. Também é necessário, em razão do que eu acabei de dizer. Olha, todo o aumento de julgadores, seja da primeira instância, seja da segunda instância, é bem-vindo. Por quê? Porque quem vai ser beneficiado é o judicionado. É questão matemática. Quanto mais gente julgando, mais rapidamente vai ser solucionado os problemas que são trazidos à justiça. É claro que nós temos aspecto político que, para um tribunal como aqui do Rio Grande do Sul, não é interessante, digamos assim, desmemoramento do seu tribunal. Mas, se você vir pelo aspecto, digamos assim, do destinatário final do nosso trabalho, realmente vai ser beneficiado. O aumento de julgadores vai refletir forçosamente, inclusive na qualidade do serviço, porque você vai ter mais tempo, uma outra, digamos assim, queixa dos meus colegas e governadores é o seguinte, não só esse massacre, mas também a qualidade, quanto mais você trabalha, mais você quer desafogar. menos tempo que você tem para se dedicar aos seus processos e pode comprometer, inclusive a qualidade. Então, essa é uma grande preocupação dos nossos colegas. É por isso que eu digo, o aumento do tribunal, seja através do aumento só do tribunal ou de desmembramento do tribunal, eu creio que é bastante interessante e vai beneficiar o destinatário final do nosso serviço, do nosso trabalho, que é a população. O ministro do STF, Joaquim Barbosa, quando começou a ser discutido esses novos tribunais, ele falou que os juízes agiram de forma sorrateira perante o Congresso para aprovar isso. Como é que o senhor vê essa declaração? Me desculpe o ministro Joaquim, mas ele está desinformado. Primeiro, o ministro Joaquim Barbosa nunca foi juiz na vida. Ele é do Ministério Público, não conhece a justiça nem estadual e nem federal. Por quê? Ele trabalhou como procurador da República no Rio de Janeiro e depois foi alçado para o tribunal. Ele não conhece os problemas da base... O chão de fábrica. O chão de fábrica. Não conhece. Então, muitas vezes, fala algo que não condiz com a realidade. Ele é lamentável. Pela própria personalidade forte que ele tem, ele, às vezes, bota os pés pela mão. É um serviço, no caso, uma manifestação assim, né? Então, é... É pela posição que ele ocupa, né? É pela posição que ocupa. Eu acho que, pela posição que ocupa, ele tinha que ter mais cuidado, inclusive, em se pronunciar. É, o que chamou a atenção foi exatamente isto, né, doutor Lidósio, a forma enfática, categórica, com a qual o presidente do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, se posicionou contra a criação dos novos tribunais. Essa é a minha opinião. Eu acho que ele não conhece a justiça. Conhece por si, mais grave, evidentemente, mas não trabalhou, não acompanhou. E eu posso dizer que eu acompanhei a própria evolução do Distrito Federal nessa segunda etapa. Porque eu convivi com os magistrados que foram nomeados em 67. Eu sou da época, inclusive, do Tribunal Federal de Recursos, antes da criação dos tribunais regionais federais. Inclusive, nós tivemos sérios problemas no início. Quando foi reinstalado esta federal, os juízes foram nomeados e os servidores foram servidores, que vieram requisitados de outros órgãos públicos, correios e telégrafos, da Receita, muitas vezes funcionários que não tinham curso superior. Então, toda a dificuldade foi... Aliás, as dificuldades foram grandes. Em Curitiba, eu cheguei a trabalhar com alguns servidores que foram expedicionários. No primeiro momento, no Paraná, aproveitou muito a figura do expedicionário. Perfeito. E conta lá, inclusive, fatos interessantes, que, em uma ocasião, alguém soltou um foguete na cidade e um desse expedicionário correu e se escondeu debaixo de uma mesa. Tanto que era o trauma que ele carregava. Então, nós contamos com funcionários, assim, das mais diversas origens, digamos assim. As dificuldades foram muitas. Foram muitas. Posteriormente, com nossos concursos e nossos concursos sendo severos, tanto para a magistratura como para os servidores, hoje nós contamos com, assim, funcionários eficientes, juízes também eficientes, e que nós temos dado, digamos assim, essa possibilidade de prestar um trabalho, um serviço à altura. Mas sempre, claro, com essas dificuldades de número de juízes, de número de servidores. Se não fosse a tecnologia, nós não tínhamos conseguido. Mas os advogados, advogados... Seu Mário, eu peço só licença para nossos convidados, desembargador, porque o Frente a Frente faz um rápido intervalo e nós voltamos na sequência. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Muitas pessoas acorrem ao judiciário e aumentam o nosso trabalho. Então, há uma camada de pessoas que precisam da justiça e, no entanto, não têm essa facilidade, digamos assim, de acorrer. Então, primeiro, nós temos falta de magistrados, temos falta de servidores para dar apoio a esses magistrados. Enfim, e investimento como nós estamos fazendo em tecnologia, porque nós temos visto em alguns estados, e estou falando de maneira geral da justiça, a dificuldade no investimento também para os tribunais, para a primeira instância, enfim. É uma questão estadual. Para o Estado, não só o judiciário, executivo, legislativo também? Também, não só o judiciário, porque nós, na federal, na nossa região, onde tem vara, nós temos um estúdiozinho para videoconferência, enfim. Nós temos condições de utilizar a tecnologia. Mas, no Estado, eu tenho visto muitos locais que nem computador, às vezes, tem uma serventia. É, o próprio ex-presidente da UAB Gaúcha, Cláudio Lamar, que é, no ano passado, em junho, julho do ano passado, ficou dois meses batendo aí nas operadoras de telefonia, por falta de banda larga. Ele fez um mapeamento no estado todo da UAB, falta fiação, falta antena, falta lei para instalar antena. Então, na verdade, o Rio Grande do Sul é um, tecnologicamente assim, é um nordeste, está sucateado em termos de estrutura. E a Justiça Federal, nesse ponto, é até uma ilha de excelência nesse mar de dificuldades. Mas eu queria avançar um pouquinho nessa questão, porque é uma preocupação dos próprios advogados, que são usufruintes da Justiça Federal, que é a questão do processo eletrônico. Nós temos plataformas na Justiça do Trabalho, começou agora a plataforma da Justiça Estadual e temos a Federal. Nós temos 50 mil advogados no Rio Grande do Sul, e claro que os mais velhos, eles são mais reticentes, e os ajudantes é que fazem, acabam fazendo isso aí. Porque há uma tarefa de preencher todo o processo manualmente. Qual é a posição do Conselho da Justiça Federal em relação a harmonizar os vários programas para manejo da advogacia? Bom, nós, na nossa região, na quarta região, nós temos mais de 1 milhão e 700 mil processos, processos eletrônicos. E o Conselho Nacional de Justiça, ela quer que realmente seja uma plataforma só para todos, e a vantagem disso é evidente. O advogado não tem que estar trabalhando com o sistema da Justiça do Trabalho, o sistema da Justiça Federal, o sistema da Justiça Estadual. É desejável que seja uma plataforma só, um sistema só de trabalho. Sem dúvida, isso ninguém discute. Mas, como até agora não houve nenhuma obrigatoriedade de todos, estou falando em termos de Brasil, porque até hoje nós temos, por exemplo, a Justiça Federal bastante informatizada, principalmente a nossa região, tem Justiça do Estado que são informatizados, outros que estão começando a informatizar, e outros que nem sequer pensam em informatizar. Então, como o Brasil é continental, a dificuldade é muito grande. Tanto que o CNJ, creio eu, posteriormente vai obrigar a todos os estados a aderirem, e inclusive colocou a disposição chamada PJE, que está sendo desenvolvido. Mas como? O que seria o PJE? É o PJE, pelo CNJ. Processo Judicial Eletrônico. Obrigado. Agora, nós não podíamos ficar parados esperando que eles desenvolvam o sistema e venha depois. Nós tivemos que continuar trabalhando. E tanto que nós estamos hoje em um patamar, comparando com outras regiões que alguns dos estados, estão bem avançados. Tanto que nós temos mais de 1 milhão e 700 mil processos. Em primeiro lugar, nós temos que conscientizar de que o processo eletrônico não tem volta. É algo que não se pensa e nem pode pensar em retrocesso. Tanta vantagem que ela traz. Agora, como compatibilizar? Porque está em diversos estágios. Isso foi uma preocupação, tanto do CNJ como do nosso tribunal, do Tribunal do Trabalho. E parece-me que a decisão inicial do CNJ era obrigá-los a adotar o PJE. Estamos caminhando nesse sentido. Mas, com a dificuldade desse próprio desenvolvimento do PJE, alguns tribunais já com o processo eletrônico avançado, parece-me que a solução é flexibilizar um pouco e fazer o que chamamos de interoperabilidade do sistema. Ah, perfeito. Esse aí deve vingar mais, deve ser mais factível, né? Exato, mais factível. Essa solução. Porque não dá para você... Nós temos 1 milhão e 700 mil processos. De repente, você larga tudo isso aí e vamos adotar o outro sistema. Claro. E qual é a aceitação dos advogados, como o Jomar perguntou? Essa ligação com os advogados estão aceitando bem essa transferência de sistema? Sim. Eu posso dizer que, na nossa região, o nosso processo eletrônico está sendo bem aceito pelos advogados. Eu tenho falado, nessas minhas correições, inclusive, tenho andado pela nossa região e tenho conversado com os advogados e eles têm dito, olha, é o melhor sistema. Pelo menos com os advogados com quem conversei. É um bom sistema e tal, e que está satisfazendo os advogados. É um sistema simples, operacional. E, de uma maneira geral, pelo menos, o retorno que eu tive era de que era bem satisfatório o nosso trabalho. E também nós fazemos no nosso... Porque é um constante desenvolvimento do processo eletrônico. Nós colhemos dos servidores, dos magistrados, do Ministério Público, enfim, de todos os usuários, advogados, digamos assim, as sugestões para melhoria. Claro. Nós estamos abertos para isso. Então, o nosso sistema caracterizou-se também por essa abertura de acolhimento de sugestões de outros órgãos, dos nossos usuários. Então, nós vamos incorporando as melhorias, de acordo com o pedido, sendo factível, nós colocamos no sistema. Isso tem dado resultado em uma grande aceitação. É claro que para os advogados era bom ter só um sistema, para não precisar estar familiarizando com o sistema aqui e acolá. Para a gente entender um pouquinho mais, para a gente poder dar um exemplo da importância do processo eletrônico, vamos pegar uns parâmetros. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ele julga recursos, apelações, ou seja, uma decisão superior em relação às varas. Vamos botar assim, o ano passado, vamos botar assim, antes do processo eletrônico, por exemplo, um recurso de apelação civil, demorava quanto tempo e hoje? O que foi diminuído esse tempo? Claro que varia. Claro, 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 sim, com certeza. Mas podemos dizer que um processo, se eu dissesse o tempo, eu estaria... Claro, claro, é uma média, assim, por exemplo. O criminal, por exemplo, que tem prioridade porque é o preso, né? Veja bem, aquele exemplozinho que eu dei do inquérito, nós já tivemos um processo julgado na primeira instância em dez dias. É claro que não é tudo, foi um exemplo que eu dou. Um processo de concessão de um benefício previdenciário. A pessoa entrou com o processo, claro que dentro do sistema tem prazo para o INSS contestar, tem prazo para o Ministério Público, se for visto ao Ministério Público, para responder e tal. Mas naquele caso foi, como era experimental, digamos assim, era uma vara recém-instalada, alguém já entrou, o GII já despachou no sistema e o INSS também já contestou e no prazo de dez, quinze dias já estava com a decisão do juiz, de primeiro grau. Perfeito. Então, esse é apenas um exemplo para ver que varia muito, mas, sem dúvida, que o próprio processo, veja bem, o processo de papel, quando tinha que sair, o advogado tinha que contestar, ele tinha que ir na justiça, pegar o processo, tinha, por exemplo, 30 dias, por exemplo, para contestar. E normalmente contestava no último dia, só aí já vai para contestar. E depois, se tiver que ouvir alguma testemunha, que tivesse uma precatória, alguma coisa nesse sentido e tal, demorava anos para ter uma decisão de primeiro grau. E daí, para ser remetido, depois do recurso, então para prazo de recurso, tantos dias de prazo, quinze dias, aí tem que dar a vista para outra parte, e assim vai. Dois, três anos e vinha para o tribunal. Hoje, tudo isso é automático. E essa questão entre as partes, o processo judicial, eletrônico, mas a comunicação entre as partes, entre o advogado de uma parte e a outra parte, como é que é? Ainda por correspondência, por e-mail, como é que funciona? São de várias maneiras que eles se comunicam. Hoje, inclusive, para falar a verdade, há um fato interessante. Hoje, as pessoas que demandam na Justiça Federal, mesmo na área previdenciária, antigamente era comum o advogado dizer, olha, o processo está na mesa do juiz, está demorando por causa disso, né? Hoje, a própria parte entra no sistema e já cessa, sabe se o juiz despachou, não despachou. Já no dia seguinte, está no escritório do advogado, dizendo, olha, meu processo como é que vai ficar e tal. Então, houve uma verdadeira revolução, uma mudança no próprio, digamos assim, contato que tem, o relacionamento do advogado com o seu cliente. Então, hoje, o advogado não pode se dar o luxo, não é? A não ser em alguns casos, mas ele não pode se dar o luxo de ficar assim aguardando, ficar assim esperando que alguma coisa aconteça. Ele tem que correr atrás. Porque, ou pelo telefone, ou por e-mail, né? Hoje, todas as pessoas têm praticamente acesso ao computador. E ele entra no sistema e sabe se o processo dele andou ou não andou. A maioria das pessoas faz isso. Então, é uma verdadeira, digamos assim, revolução no próprio campo, digamos assim, de relacionamento do advogado com os seus clientes também. Partindo do princípio que o processo eletrônico é uma grande alternativa e é, como o senhor mesmo disse, um caminho sem volta. E, principalmente, porque lida diretamente com essa questão da morosidade, dá mais agilidade, dá esse ganho. Na sua opinião, em âmbito nacional, estão acontecendo iniciativas para que se tenha uma conscientização geral e também qualificação dos tribunais em todo o país que troquem informações entre os estados e evoluam. Assim como o TRF-4 é referência no país, que passe informações e contribua para que outros tribunais também evoluam e se desenvolvam? Sim, o próprio CJF, que é o Conselho de Justiça Federal, ele reúne todos os presidentes de todos os tribunais. E os presidentes de todos os tribunais também se reúnem uma vez por mês para trocar ideias e desenvolver alguma diretriz do seu interesse. Então, hoje, é muito fácil esse contato entre os próprios tribunais, entre os próprios presidentes, os servidores também, nós temos mandado servidores para outras regiões e de outras regiões também vêm pessoas para conhecer a tecnologia que alguém desenvolve, dentro daquele princípio que diz que ninguém é preciso reinventar a roda. Se alguém inventar a roda, nós colocamos à disposição de todos e as pessoas utilizam isso. Isso tanto na relação de tribunal para tribunal, porque nós já tivemos equipes de outros tribunais que vêm para ver um desenvolvimento de um trabalho nosso, que foi feito. Nós também, da mesma forma, mandamos para lá algo interessante a ser desenvolvido, a gente vai lá para aprender. Doutor Lidozzi, o senhor é descendente de japoneses, porém nascido no Brasil, no interior de São Paulo. Enquanto cidadão brasileiro, como é que o senhor está vendo as manifestações ocorridas no nosso país nos últimos dias, em que a massas de cidadãos brasileiros vão às ruas se manifestando pelo fim da impunidade, fim da corrupção, entre outras tantas bandeiras, não necessariamente apenas pelo reajuste ou pelo passe livre para estudante no transporte coletivo. É um fenômeno interessante que está ocorrendo. Inclusive está sendo estudado pelos sociólogos, pessoas estudiosas do campo. Mas o que nós podemos dizer é que é um movimento novo que está acontecendo, cujo alcance e dimensão ainda depende de vários fatos que vão ocorrer, nós estamos acompanhando assim também de longe, para ver em que, não é? Vai depender muito de como vai se desenvolver, creio eu, na minha opinião, esse movimento. Como se disse, todo mundo está reconhecendo que é um movimento lateral, horizontal, que não há lideranças definidas, não é? E que é uma insatisfação em geral das pessoas que estão se reunindo. Também é, de um certo modo, fruto da tecnologia, não é? O pessoal está se encontrando através do Facebook, estão sendo, através de e-mails, enfim, utilizando a tecnologia para se encontrarem, para se reunirem. Então, realmente é uma, é algo que nós não sabemos aonde ainda vai desembocar. É um movimento, sem dúvida, muito importante que está ocorrendo e vai depender ainda dos acontecimentos futuros. E a PEC 37, em especial, doutor Lirosa, como é que o senhor vê esse movimento surgido no parlamento no sentido de restringir a questão dos inquéritos e para que fique exclusivamente a cargo da polícia? E eu acho que é um erro esse movimento, não em favor da PEC. Essa PEC 37 não é um erro, porque o Ministério Público é uma instituição respeitável, sempre foi e continua sendo. Então, o poder de investigação do Ministério Público, eu acho que deve ser mantido. Claro, que o Ministério Público também, evidentemente, vai saber utilizar desse poder, para fazê-lo de uma maneira razoável. Perfeito. Mas eu creio que proibir o Ministério Público de fazer as investigações é um erro colossal. Principalmente no nosso país, não é? Perfeito. Que nós temos tanta carência de segurança, uma criminalidade aumentando cada vez mais, enfim. Eu queria voltar para o juridicionado da quarta região. Pois. Porque nós falamos do advogado, falamos dos magistrados, falamos do tribunal, e o cliente final é o juridicionado. 40% das demandas da Justiça Federal são previdenciários, ou seja, litígios de trabalhadores, ou de aposentados, encostados no NPS, contra a União. Em nível, assim, no primeiro grau federal, eu vejo que tem uma série de iniciativas para fazer composição e mediação, para acelerar, porque uma demora nessa área compromete muito a vida, porque é alimentos, é verbo alimentar, é necessidade premente, enfim. O que a Justiça, o tribunal, pode propor agora na sua gestão para aperfeiçoar o cumprimento das decisões, das decisões, e evitar esse recursar sucessivo por parte do INSS? Olha, no tribunal nós temos o CISTICOM, que é o Sistema de Conciliação, que é bastante usado e com bastante êxito. Inclusive, o Sistema de Conciliação foi feito em vários locais, principalmente, assim, na desapropriação de rodovias, que se resolve o problema, nós estamos usando ele também. Em Londrina, por exemplo, o juiz Gilson Inácio tem trabalhado bastante com isso, na desapropriação do aumento do aeroporto, então, reúne o pessoal e tal. Então, como é uma, praticamente, uma conciliação, até pré-processual, digamos assim, ela tem surtido grandes efeitos. Primeiro porque, havendo consenso, não tem que, digamos assim, executá-lo, porque a parte já se compõe e se resolve o problema. Não é como a decisão judicial que você tem que decidir e fazer cumpri-la, muitas vezes através de oficial de justiça, etc. Então, ela poupa bastante tempo, não há litígio, enfim, que é uma grande coisa. Claro que nós vamos, cada vez mais, incentivar. Já houve, digamos assim, proposta até de intensificar essa conciliação pré-processual, antes mesmo da pessoa ingressar com a ação, tentar fazer uma composição. Claro que se as questões são resolvidas pela composição, o ganho é evidente. Como eu disse, não há necessidade de fazer cumprir a decisão. Ela cumpre-se normalmente, não há vencidos e nem vencedores em uma ação, que você pode trazer alguma insatisfação. Claro, insatisfação. Insatisfação. Mas temos um problema aí. Justiça do Trabalho, por exemplo, porque 40% das demandas do Justiça do Trabalho se resolve na primeira urgência. Ou seja, o juiz chama as partes, advogados, vamos compor aí, porque o preço de um litígio judicial é oneroso para o Estado e para as partes. Então, geralmente, se faz um apelo ao acordo e se resolve. Na federal, e quando o acordo não é, digamos assim, quando o acordo tira muitos direitos dos trabalhadores, o juiz não homologa. Se, opa, nós não podemos chegar em um acordo que vai tirar 40% dos seus direitos, não, isso não. Na federal, qual é a margem que o juiz, ou o desembargador, mais o juiz que faz acordo lá na base, qual é a margem que ele tem para direitos estampados, por exemplo, da Previdência? Ele está discutindo aí um direito lá de 20 anos, que o NPS, olha, eu pago 10% disso aí. E, de repente, a jurisprudência, a lei, o entendimento do tribunal, diz, não, isso aí é 100%. E o NPS, ele tem tempo, ele litiga a adeterno, porque ele é um ente que não tem vida para esperar uma decisão. E as pessoas têm vida, elas têm um tempo para maturar e para receber a prestação judicial. Como é sabido, a Justiça Federal trabalha, de um lado, sempre com ente público, autarquia, empresa pública. Então, o grande problema que nós temos tido até recente, está sendo relativamente resolvido, não é a questão do próprio órgão público fazer o acordo. Porque o órgão público, os advogados da União, para fazer o acordo, ele tem que ter autorização dos seus superiores, sob pena de ser responsabilizado. Então, a grande dificuldade que nós temos não é essa da Justiça do Trabalho. Nossa, vai mais além um pouco, porque patrão e empregado, eles fazem, pode propor qualquer acordo. São mais livres e autônomos? São mais livres e autônomos. É. E a União, por exemplo, não faz qualquer acordo. Primeiro, ele tem que estar autorizado, ou tem que ter uma autonomia que sempre é delegada para ele. E uma súmula administrativa? Sim, normalmente, quando não há uma súmula administrativa, há condições de acordo mais fácil. Perfeito. Mas, quando não há essas decisões reiteradas, é muito difícil fazer acordo, porque o próprio advogado da União ou do rede público se resguarda para não ser, depois, ser responsabilizado. Então, a primeira, digamos assim, problema nosso é essa autonomia que tem os órgãos públicos de fazerem o acordo. Mas, uma vez feito, vai claro que quem controla mais essa questão é o magistrado. Se o acordo que está sendo proposto, por exemplo, pelo advogado, do ente público, ela é prejudicial, ou muito prejudicial, para a parte que ele não homologa e ele não faz o acordo. Mas vai depender mais do juiz. Quando o magistrado trabalha, depende mais das próprias partes. Ah, perfeito. Então, o juiz tem que intermediar bem para que não haja uma, digamos assim, um prejuízo para as partes que estão fazendo o acordo. Desembargador, a gente está encerrando o nosso programa, a gente tem pouco tempo, mas a gente falou bastante aqui no Frente a Frente de hoje sobre o processo judicial eletrônico. Ele pode servir de exemplo para processos administrativos eletrônicos, tanto do legislativo quanto do executivo, para diminuir a morosidade, diminuir os gastos públicos e evitar o que a gente comentou agora há pouco, esse descontentamento da população? Sem dúvida. Nós temos o C, que eu disse, que é o processo eletrônico na parte não judicial, que é a gestão de documentos e um processo administrativo também. Nós temos exportado esse know-how, como eu disse, para várias entidades. E a última foi realmente com o Ministério do Planejamento, que parece-me que vai utilizar a Embrapa, acho que já vai começar, a CVM também, o Ministério do... O Antônio tem a Prefeitura também? Tem prefeituras, várias prefeituras. O Ministério da Fazenda, em outra etapa, ainda vai também utilizar o nosso sistema, tanto que o secretário-geral do Ministério do Planejamento estava nessa reunião, que eu disse, lá no Ministério do Planejamento. Então, vários órgãos já estão utilizando, ou vão utilizar agora. E, claro, na medida que vão utilizando, eles devem dar para nós um retorno também, para nós aperfeiçoarmos. Quanto mais gente usando, melhor para todos. Até porque a internet está em constante evolução, esses processos também estão. Mas existem, por exemplo, prefeituras, outros órgãos têm vindo e têm levado, de outros locais, inclusive lá de Tocantins, naquela região, têm vindo aqui com sua equipe para fazer utilização disso. Desembargador Tadaki Hirose, muito obrigado pela sua participação no Frente a Frente. Agradeço também aos nossos convidados e agradeço principalmente a sua companhia, a sua audiência. Frente a Frente volta na próxima semana. Até lá. Frente a Frente a Frente a Frente.